Fala pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu decidi continuar aquele vídeo de ontem Mostrar pra vocês como que vai ser esse segundo dia lá no terreno Bom, e meu dia aqui já começou bom demais Ó, fez um cuscuzinho, porque é trabalhador Porque é trabalhador, come um cuscuz de manhã Aí tinha uma carninha aqui de ontem, ó, que vocês viram Aí eu joguei dentro da panela da carne e fiz um mexidão Fiz aquele café moinho fino que vocês conhecem aqui, que nós fazemos todo dia E é isso aí pessoal, agora é sete e pouquinho Já vou me arrumar pra me ir, pra eu chegar lá no máximo Estourando, sete e cinquenta, sete e quarenta, por aí E bora, vou vestir minha roupa Começar hoje, ali, da rastreira de hoje O tempo tá bom de novo Ó, que tempo maravilhoso Talvez não tenha sol Ontem a gente conseguiu comprar uma camisa de maga longa É, num brechózinho que tem ali em cima ali Dez reais Só pra cobrir os braços Pra não queimar tanto, né E depois eu vou caçar a mente e comprar um Um chapéu E ó, quem já tá ali, ó Comprar um chapéu daqueles grandes, né Que usavam lá no Piauí Pra cobrir as orelhas E o pescoço E bora lá pessoal Pra trabalhar Fala pessoal, como é que vocês estão? Ah, tô aqui na obra, ó Hoje eu achei meu boné de pedreiro Vocês viram A blusa que eu falei que comprou E pessoal, também eu acho que eu falei que eu ganhei um presente, né O presente que eu ganhei foi esse aqui, ó Enxadona aqui, zerada O pastor lá da igreja me deu Assim, ele me deu esse serviço aqui pra fazer E aí ele tinha uma enxada Já velhinha, né E tinha outras lá na igreja Só que tudo coisado de massa, né Pra quem sabe aí fica bem pesadona Ele perguntou se era bom comprar uma nova Aí eu falei, é bom, né Porque você pega uma novinha Pra você capinar é bom demais Aí quando ele comprou, ele foi e me deu Falou assim, olha aí um presente pra tu Pra tu poder ir ganhar muito dinheiro Pastor ali é uma graça Pois é pessoal, e tô aqui Ó, o objetivo é terminar ali até o final do muro Esse matinho E eu já comecei Eu esqueci de gravar Já li daquele pacho moiado ali, ó Até aqui E a partir de lá foi de ontem E daqui a pouco eu mostro pra vocês lá dentro Mas eu quero terminar isso aqui Agora de manhã ou hoje Não sei como que eu vou fazer Mas eu quero terminar Depois a gente continua Beleza? Bora E aí E aí E aí E aí O que é isso? Fala pessoal, acabei de terminar aqui a parte de fora da rua, aquela que eu comecei lá pela frente ontem e tava aqui hoje terminando né, de manhã, apareceu só pra vocês verem, chega tá claro, chove, não tem nem como ver não, mas só é demais, mas é isso aí pessoal, vou mostrar pra vocês como é que ficou, ó, suei um pouquinho, tô aqui todo equipado, aí como é que ficou, acabei de chegar ali na lixeira, bem ali assim ó, tem uns matos ali porque tem um bocado de lixo, aí jogar gaia de manga, e é muito, aí eu terminei esse pedaço todo, é igual naquele dia que eu vim, vim de bicicleta aqui mostrando pra vocês né, vocês assistiram do começo ó, todinho limpo, parte de fora, e agora é ir lá pra parte de dentro, e pessoal, eu tô equipado ó, tô com bota, calça, aqui não é brincadeira não, ó, então, a parte da frente como é que ficou, de verdade, ficou um bom serviço, agora é limpar né, porque mata aí tem demais, vou dar a frente aqui, dei uma murchada, aqui é o lote da frente, as casas, calma aí, tô indo aqui pra mostrar, pra mostrar aqui desse canto aqui, que vai ficar bom pra ver, ó, ó, desde lá, até aqui, esse terreno todinho, pessoal, é um terreno não, baita terreno, e lá dentro ó, tá vendo aqui, dá pra ver lá os mates dentro, ó, e agora é aquela mata ali, que tem que ser terminada, mas é um serviço que vai ficar por outra hora, agora já é hora de pegar o rango, gastei aí as últimas energias pra terminar esse pedaço, e agora pegar o rango lá em casa, dar uma descansada, e quando voltar, é ir ali pra dentro, ontem eu dei uma conversada só na foice lá, e agora eu vou continuar, como é que tá ficando? Deixa nos comentários aí, pra mim saber se vocês estão gostando, e pessoal, se quiser contratar, dá uma disposição, ó, Se quiser um, tinha um mato aí pra roçar na foice, bora! Bom, pessoal, já tô em casa, aquele velho pratinho de pedeiro, assisti um pouquinho aqui, é hora do descanso, Isaac já tá ali comendo pra ir pra escola, Beatrizona tá ali dando a comidinha pra Isabela, e eu tô aqui, ó, derrubando minha serra. E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, voltando aí do almoço, quem viu foi o almoço do Bom Rator Suado aqui, que tá mais quente agora, O sol fica indo e voltando, aí é mais complicado. Tentei queimar ali, ó Mas não deu muito certo não, fiquei com medo de pegar nessa moitona e fizer um fogo muito grande E eu não tenho água, não tenho nada, então Esperar limpar mais pra mim começar a ir tocando fogo, mas rapidinho some ali, tinha um monte de danado Aí já Toquei fogo, já deu uma diminuída E como você não tem água, você tem que ter cuidado, né, porque tem As casas dos vizinhos Aqui não é que nem lá no Piauí, que é rodeado de água Aqui não tem nem água nesse terreno Aí pra você arrumar uma água aqui, é dureza Tem que sair desesperado aí Termina que Fica um prejuízo grande Em vez de só roçar seu mato, você tem Tem que talvez pagar aí a casa dos outros Pra queimar, então você tem que ficar bem esperto E fazendo as corras conscientes, né Se não é menino Se fosse menino, tudo bem, né, mas um homem velho Fazer uma corra dessa Não ia dar certo Então eu vou esperar dar mais uma limpada Aí eu vou queimando lá no cantinho do muro Aí eu vou jogando com calma Eu vou ter que tirar um dia só pra fazer isso Vai queimando Tirando Meu medo é chover e o bicho se esconder embaixo Aí fica ruim pra Pra ficar Mexendo, né E o mato fica ruim, né Tá com o cara que chove O cara que vai fazer sol aí, não sei Mas é isso Vou continuar aqui Mais tarde eu mostro pra vocês Como é que eu vou acabar meu dia aqui Porque terminar Acho que não terminou hoje, não Então Tudo aí com paciência, né Porque trabalho com ferramenta perigosa Então é aí com calminha E vamos Mais tarde eu volto Mostro como é que tá pra vocês Bora Fala pessoal Agora Agora é tarde Agora é tarde Agora tá de tarde, né Eu já vou pra casa Porque eu ainda vou buscar o exate na escola E eu já parei por aqui hoje Hoje foi pegado Hoje teve sol aqui de tarde Então desde a hora que eu cheguei Teve um solzinho Até que tava nublado, né Mas ficava aquelas no sol passando Na frente do sol E apareceu Ó, vou mudar a câmera aqui pra vocês verem Ó, esse aqui foi o resultado Eu tinha parado Deixa eu ver Bem naquela listra ali, ó Do muro Aí então eu fui até lá na frente, ó Só que agora tá desigual, né Esse mato aqui tá muito forte Aquele ali tá melhor de cortar, né Esse aqui não Tá muito difícil de passar foice neles E trabalhar de foice cansado, assim Você não tem muita firmeza nos braços Porque ela tá cansada, né Tipo, é perigoso demais Ela escorrega da mão Pega no pé Então, como aqui tá no meu tempo, né Tranquilo E eu acho que já tô bem adiantado Então vou finalizar por aqui hoje Fala pessoal Bom dia Como é que vocês estão? Tô aqui mais um dia aqui de vida Tô aqui continuando a limpeza Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Meu nome é Kerv Sou marido da Beatriz E ela tá em casa E eu tô trabalhando Tô aproveitando pra gravar vídeo pra vocês Ó E hoje eu tô ali queimando E eu vou queimar esse bagulhão todo aqui, ó Hoje É... Pensei que é bom começar a dar uma limpada Porque tem bastante mato no chão E se tiver algum bicho Eu não vejo, ó Aqui foi tudo que eu derrubei já na força Ainda tem mais aquele todo ali Mas eu vou começar a dar uma limpada aqui Já pra começar a ver o chão, né E aproveitando pra ir animando, né Porque quando você vai vendo limpo Você vai animando pra ir mais pra frente, né E bora lá O dia só tá começando hoje Bom, pessoal E quem vê esse sol Acha que Tá tarde, né Agora que deu oito horas Cheguei sete e pouquinho Já deu uma diferença Ó Quem viu aqui Tava uma montanha de mato, né Aí eu juntei tudo ali pro canto Aí já tô queimando Lá no Piauí Você nem minha mãe Chamou de camaleão, né A gente junta o mato assim, ó Você viu Eu deixei um espaço aqui Pra não pegar nada aqui, né E aqui vai tocando fogo Aí aqui onde já queimou Eu posso ir jogando mais E eu tô fazendo esse monte aqui No meio que eu quero queimar Assim, ó Esse montão aqui Que eu quero queimar Porque tem umas madeiras Pô, de embaixo, né Porque aqui era uma horta Aí tem umas madeiras bem Embaixo aí Seca E eu quero queimar ele De jeito aí Como tem muito verde Eu acho, né Que não tem problema Do fogo ficar muito grande, né Então É ir fazendo com calma E prestando atenção Concentrar mesmo Só no fogo Não vou nem roçar, não Vou concentrar em limpar Esse pedaço Pra continuar Porque Tô com medo de ter cobra Bicho Então você tem que ficar Sempre com os pés limpos, né Então Tem nem pra onde correr Se tiver tudo sujo Porque elas entram pra ir de baixo E vai, né Não, pessoal E tá assim Devagarzinho Vamos indo Bom, pessoal Agora eu toquei fogo Naquele meio Que eu falei pra vocês Olha como é que tá Nossa, é uma fumaçona agora Mas o fogo é pequeno O fogo não vai grande, não Os matos verdes Não deixam o fogo Ficar muito grande Acho que tá ideal Pra queimar E tô continuando aqui O fogo tá muito quente Aí não dá pra ficar muito perto Mas tá tudo limpo Em volta Limpei com a enxada Enxadinha Ó Fiz uma voltinha aqui Aí tá só o meio mesmo Aí tá queimando ali Mais embaixo Que tem os pau que eu falei Mas tá indo tranquilo Vou dar a ponta Que tá queimando devagarzinho Mas o mato ainda tá muito verde Mas vai ser muito bom Pra dar uma abaixada E depois é só Ir mantendo, né Pra não correr o risco De queimar Quando for queimar Queimar tudo de uma vez E ficar perigoso, né Então é bom ir queimando Aos poucos E vou continuar Continuando Tô toda arrumada E já deu uma suada boa Bora Bom, pessoal Tava aqui de boa Aqui em aparelho Ó Eu tô aqui no meu Limpando aqui, ó Queimando ali Olha ele aqui Olha outros ali Olha outros lá Bem aqui o boizinho Olha a distância Pois é, pessoal Que animado, né Eles vinham naquele dia Foi quarta, quinta E hoje de novo Hoje sábado, né Ó Vai ir comendo E ali tem um dogzinho Ali querendo correr Atrás de um boi Pra curar pra cabeça dele Ó E tão bem esses aí Olha E aí Pessoal Acho que eu tô queimado, né Não é patadão, né Mas parece Bom, pessoal Tô aqui Bom Tô Tô parando aqui Porque os vizinhos já devem tá Vão me contratar Pra me parar aqui De queimar É uma coisa Que não dá pra fazer Todo dia, não Se não bota eles pra correr Uma vizinha Rápida E perguntar Ei, vizinho Tá terminando Eu tô quase Aí o Otá Abri o portão ali Só me deu uma olhada Assim Aí fechou o portão Entrou pra dentro Mas fazer o que, né Tem que fazer Bom, pessoal Aproveitei pra limpar Também a entrada Se vocês lembram aqui Eu tô Tô sentado aqui Na minha cadeira, né Se vocês lembram Essa entrada aqui Tava lotada de lixo Dei uma limpada Dei uma limpada ali Juntei uns Que tava ali na porta Dá pra passar aqui Uma moto Olha o carro Aí eu juntei ali Uns Que tá muito moiado Que é os que tava bem ali Onde tá aquele moiado ali Aí eu juntei aqui Os daqui Ó A fumaça veio bem pra cá Pra ver vocês também Aí eu limpei tudo Também Dei uma baixada Tá difícil aqui Calma aí, pessoal Pronto Ó Aquele lixão do meio Queimou o quarto Aí limpou mesmo Dá até pra dar uma olhada No chão Agora começou a ficar bom Pra trabalhar aqui dentro Não tem perigo mais assim De Aparecer uma cobra Não tem nem lugar pra correr Agora tem Tem um caminho por aqui Outro por ali Se ela vir por aqui A cobra Mas corre por ali Vai se embora Se ela aparecer por lá Nós dar a volta de novo Fumaça Entendeu? Dois caminhos Ó Ficou bacana já Agora tá melhorando Ali eu dei uma baixadinha De força Mas agora é continuar Ali pra dentro Aí agora Meu serviço é o que? Dá uma esperada O fogo apagar Igual aqui Apagou mesmo Esse daqui Vou esperar dar uma apagada E depois eu vou pra casa É sábado Vim só pra queimar Então já fiz mais do que o objetivo Que era só queimar os de dentro E pessoal Ó o tanto de coisa aqui Caralho Tem muito Eu sei que dá doença Por isso que eu Tô de bota Sei que dá doença aí Aí aqui na frente Ainda tem muito mato Então ainda tem que arrumar Um carrinho Pra me encher E vir jogando Aqui dentro E queimando Acho que tá a próxima queimada Vou queimar aqui os de fora Vou tirar um dia Semana que vem Pra queimar só o daqui de fora Limpar mesmo aqui fora Deixar no grau Bonito Enquanto isso Continuando aqui dentro Né Pelo menos uma coisa O pastor era bem consciente Falar que esse serviço aqui Era pra uma ou duas semanas Agora eu tô no terceiro dia E continuar né Graças a Deus aí Um serviço bom pra fazer Não É bom pra fazer Mas não é bom de fazer Né Mas é tranquilo Um cara novo que nem eu Assim é tranquilo Né Muito ruim não Difícil é Começar Mas depois que você começa Você vai vendo o resultado Vai dando Vai animando E você vai continuando Bom demais E agora eu vou esperar Dar uma diminuída Pra mim ir pra casa E deixar apagado Né Porque é perigoso Deixar Queimando O bom era Caio uma chuva Né Mas Não tem chuva Então é eu mesmo Tem que ficar de olho E eu vou aproveitando E vou fazendo As coisinhas Vou ajeitando aqui fora Vou ajeitando ali dentro Enquanto vai apagando Que agora eu não vou jogar Mais Mais mato lá em cima não Agora é só semana que vem Aí eu vou trabalhar Mais uns dois dias Aí depois desses dois dias Eu pego os mato de novo Quento de novo Pra ir limpando Né Pra não deixar acumular Muito serviço E bora lá Bom pessoal Tô finalizando por aqui Hoje Ó O fogo lá Deixei apagado Joguei aquela terra lá Que vocês estão vendo Pra apagar De lá também Não tem nenhuma fumacinha Então tá ok Ainda dei uma roçada Ali pra dentro Aqui também Mas bem pouco Só pra aproveitar O tempo mesmo E aqui foi Deixei limpo Igual eu mostrei pra vocês Ó Dá até pra entrar Na bicicleta Já deixei estacionada ali Pronta pra ir pra casa E é isso aí pessoal Vamos embora Caçar um rango Hoje Adeus por hoje Para de incomodar Os vizinhos com fumaça Bora Fala pessoal Bom dia Continuando aqui Nosso vídeo Começando aqui Mais um Um dia Um dia de trabalho E começa sempre Em casa né Começa fazendo Café da manhã Acordando né Se preparando Já tô com a minha blusa Aqui ó Luz de mangas compridas E todo mundo Tá dormindo Tô até com a cara Que acabei de acordar Amarrada Eu tomei banho O noizaquizão tá aqui Beatriz tá dormindo ali Mas a pena Os cachorros tão ali fora Comendo brinquedo Olha lá a cara lá Daquele lá Comendo brinquedo Tá comendo brinquedo aí Match Esses dois Os coisão já tá pronto aqui Acabei de fazer o café Tá aqui ó E é isso aí pessoal Começar aqui mais um dia Ontem aproveitei Pra amolar as ferramentas E daqui a pouco Vamos lá Daqui a pouco Termina aquele negócio Essa semana Que ainda tem muito serviço Falei com o pastor No final de semana E ele falou Que é muito serviço E bora lá Agora eu já tô aqui No local de trabalho Ó Como é que ficou Depois de queima Tive que jogar Uma terra ali Ó Tem um camisinho Bacana agora Agora é pegar Esse pedaço aí Que é chegar Menos naquele pé De mamona ali hoje Todinho né Fechar tudo E olha o tempinho Tá um vento bom Espero que não chove Mas se chover É bom também né Que fica mais frio ainda Porque já tá Tá frio Mas eu já suei aqui Só dá pedalada Bora lá pessoal Começar esse dia De lida aí Eu já tô aqui Tchau 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 Bom pessoal, terminando aqui nosso segundo dia Segundo dia não Segundo vídeo Terminando não, né? É o sol, pessoal Comi uma sombrinha Mas o sol tá forte hoje Parei aqui Aí vocês olhem assim, né? Mas eu limpei esse verdinho que vocês estão vendo todinho Bicicletinha lá Tá no sol Vou mostrar lá da frente pra vocês Bom pessoal, aqui foi onde eu queimei, né? Pra vocês verem aqui Ó Como é que já tá Esse mato todinho já foi o que eu tirei hoje Já estamos quase chegando no fim Tá depois daquela moitinha lá O final de tarde, com certeza Eu vou chegar lá desse lado E vou vir pra cá Não sei se vai dar pra terminar hoje Mas se não der, vai ficar faltando muito pouquinho pra acabar E eu vou parar aqui Que eu já vou almoçar Só tá quente aqui só hoje Mas foi bom, foi bem produtivo Só falta aquilo ali Já estamos chegando lá na casinha Aquela bolinha de mata ali também no meio Vou tirar ela hoje E bora, né pessoal? Rapadura é doce, mas não é mole não E vamos lá pra casa Vou guardar minha inchada ali Deixar na sombrinha Pra causar ela de tarde Duvidar hoje vai dar pra queimar um pouco ainda Eu pensei que não Mas acho que eu já vou começar Tem muito mato Muito mato mesmo Então vou Ajeitar umas bolinhas Vou tocar no fogo Eu acho que vai ser tranquilo Agora não tem mais perigo De pegar no restante do mato Então é isso aí Tô suadão Mas tamo aí pessoal Bora continuar Bom gente Tamo aqui hoje pra mais um vídeo E no vídeo de hoje Vim trabalhar mais o amor Eu e a Isabela Vim trabalhar aqui mais o amor Isaac tá pra escola E vou mostrar pra vocês aqui O nosso dia de trabalho Vou mostrar pra vocês como que tá E tudo que a gente vai fazer Tá assim meio nublado Sabe mais? Já tá de tarde Já é duas horas da tarde E bora lá Bom gente Tá assim Amor já começou ali ó Botando fogo em tudo Ó E bora lá trabalhar Que hoje o dia é nosso E o ciscador também é meu E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, gente. Vamos continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou mostrar pra vocês, gente, o que a gente já fez. E olha aqui, gente. Tá praticamente quase tudo limpo. A amor já derrubou aquele mato ali do fundo. Já limpei aqui, gente, ó. Com o ciscador. Aí eu fiz uns montinhos ali, ó. Já tá terminando de queimar. E a fumaça botou nós pra correr, gente. Começou a fumar açaí pra todo lado. E o sol apareceu, ó. Mas tamo aqui, gente. Vamos conseguir. Bom, gente. Temos poucos minutos pra trabalhar ainda, porque já tá na hora de buscar o Isaac na escola. Eu acho que eu trabalhei bastante hoje. Trabalhei bastante hoje, né, amor? Acho que eu mereço um bolo hoje. Porque eu trabalhei bastante. E é isso aí, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês aí se eu ganhei esse bolo, porque eu acho que eu trabalhei bastante. Bom, pessoal. Finalizando aqui o... o nosso dia. A Beatriz já tá lá fora, arrumada pra sair. Nós já ia se esquecendo de mostrar o resultado pra vocês. Mas é isso aqui, ó. Isso aqui é a parte da frente, ó. Beatriz queimou tudo aqui, rastelou tudo. Aí ficou só o fundo daquele mato verde. Mas já chegou lá no muro. Falei que nós íamos chegar no murinho lá da casinha branca, ó. É o muro, é o final ali. Só falta eu vir aqui mais um dia e queimar. Aí pronto, né? Aí dependendo de como a... como o pastor vai querer que fique o terreno, né? Tipo, se for pra limpar mesmo, pra dar uma limpada, eu já tô limpo, né? Mas se ele quiser mesmo no chão, aí vai demorar mais um pouco. Mas... É isso aí, né? Falar com ele. Fechando aqui o porta. Bom, vou falar com ele. Mandei o vídeo pra ele de como que tá e vou mostrar como que tá aqui na frente pra vocês. Ó, esse matinho do lado aqui é o... é o mato que tava na rua que eu terminei de capinar agora, mas a Beatriz... Aí ela tocou fogo naquele mato seco todinho que tava aqui. E agora já tamo aqui todo mundo pronto. porque entre tanta gente aqui eu busquei o Isaac na escola, trouxe pra cá. Isabela tá pronta ali pra ir embora, né, Isabela? Meu amor, aí... Sua a camisa. Ou só sujou a camisa? O que que vocês acham? Sua a camisa. Ou suou, sujou a camisa. Ó, porque eu ainda tô de camisa molhada. E vamos pra casa. Fala, pessoal! Vamos aqui pra nossa última parte do nosso vídeo sobre a limpeza do terreno. Ó, lá atrás tá a Beatriz, ali, mal do menino. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui dentro. Ó, pessoal. Ficou bem limpinho. Ali ainda tá tocando fogo, né? Terminando de queimar, mas ficou bem limpo. Pessoal, por tanto de sujeira que tinha aqui... Não é brincadeira, não. Mas conseguimos. Trouxe a Beatriz pra me ajudar. Aí só tem aquele pouquinho ali que tá queimando. Quando terminar de queimar, finalizou mesmo. De resto, é pedaço de ferro, pedaço de coisa. Então vai ficar aí queimando. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá fora. Só demorou. Fiquei dois dias sem vir porque choveu. Choveu dois dias. E eu só queria um dia de sol pra eu poder vir queimar o marco. Mas aí sábado, hoje, né? Teve que vir mesmo do jeito que tava pra tocar fogo e foi daquele jeito. Botamos fogo mesmo e pronto. Achamos um colchão velho. Usamos de gasolina. Deu muito certo. Ó, como é que ficou a parte da frente. Ó, ficou assim. Aí vocês falam assim, ah, mas não tá limpo. Pessoal, quem viu o primeiro vídeo que eu fiz de como que tava, isso aqui tá limpo. Limpo mesmo. Ó, o combinado era capinar, né? Capinar tudo. E queimar o mato. Então é isso, né? De resto que vocês é porque tem muito lixo. Jogaram muito entulho. Resto de construção. Caco de vidro. Lixo de casa. Tudo. Tudo que vocês imaginarem. Caco de vidro mesmo. Tinha muito caco de vidro. E eu consegui finalizar aqui. Beatriz me ajudou. Então é isso. A última parte. Última parte do nosso vídeo aqui. E é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Vou colocar todas as partes que tem, né? Filmadas, né? Então vocês vão ter visto aí. Foi um pedacinho a cada dia. E tá difícil fechar aqui. Ó, consegui. Foi um pedacinho a cada dia que eu fui gravando. Aí teve um dia que a Beatriz veio me ajudar. Então bora lá, pessoal. Então é isso aí. Quem ainda não deixou aquele like, deixa aquele likezão pra ajudar. Vou fechar aqui, entregar a chave e receber, né? Então bora lá, pessoal. Até mais. Tchau.